Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho a respeito do lançamento de Eudora, o Chique Hippie. Essa gracinha aqui de caixinha, bem estampada, bem colorida, um floral bem bonito, olha só que gracinha de caixa. A caixa do perfume remete bastante à década de 70, ao movimento hippie, onde as roupas eram bem coloridas, as estampas eram bem exageradas, com flores grandes, bem colorido. Eram umas roupas tudo largas, sem formas assim exatas no corpo. Foi lançado tudo assim bem, era uma moda assim bem descompromissada, bem despojada. Era uma moda que foi lançar, eles criaram assim um movimento e uma moda que descompromissada, não seguiam regras, né? Era um movimento livre. E foi através desses movimentos, tudo que foi lançado, foi onde que as mulheres conseguiram um pouco mais de liberdade. Que foi também nos anos 70 que surgiu o direito ao divórcio, né? Que deu a mulher também ao direito de ir e vir e o direito de escolha, né? Principalmente o direito de escolha, de escolher como ela quer viver. Então, isso aqui, essa fragrância que relata bem, destaca bem a década de 70. E é uma gracinha, né? A embalagem também do produto é muito lindinha. Aqui vamos tirando da caixa, tem que tirar com jeito. O único pecado aqui é a tampa, né? É o mal das colônias da linha Chique. As tampas não param. Mas isso não interfere na fragrância. Aqui tem uns pomponzinhos de couro, que isso aqui remete aos coletes, né? Que os hippies usavam bastante. Eles usavam uns coletes de couro de camurça, né? Então, isso aqui remete aos adereços que eles usavam. Eles usavam tipo uns cordões também amarrados na cintura. As bolsas deles também eram desses materiais que eles usavam bastante. Além daquelas bolsas de retalhos, eles usavam bastante também esse tipo de material nos seus adereços e nos seus acessórios. Até mesmo em peças de roupa. Bom, mas vamos falar da fragrância. Uma fragrância leve, fresca. É um floral frutado amadeirado. Aqui eu sinto bergamota. Aqui eu sinto as rosas da macena, que ficam bem evidente na minha pele. Sinto jasmin, sinto uma opulência que eu acredito que venha do pêssego. Tem sandro, que traz uma certa cremosidade, uma certa, assim, tipo, deixa a fragrância aveludada. Deixa a fragrância macia. E também tem baunilha, que é um pouco de baunilha, porque a baunilha está trazendo um doce aqui, harmonizando um pouco a colônia. E também tem o patchouli. Aqui o patchouli, ele não está forte. Ele não é aquele patchouli terroso, ele não é aquele patchouli assustador, que remete ao chipre, não. Essa fragrância está muito longe de se levar para o caminho olfativo do chipre. É uma fragrância muito leve. E aqui, tanto o sândalo como o patchouli, está trazendo leveza, está trazendo suavidade à fragrância, sabe? Toda aquela suavidade que tinha nos anos 70, aquela leveza que o movimento dos hippies tinham de levar à vida. Aquele descompromisso mesmo. O sândalo e o patchouli aqui estão trazendo o lado zen da fragrância. O lado zen do movimento. Está representando esse lado. O patchouli aqui está representando o lado zen. Ele é que traz paz, ele traz calma, ele traz leveza para essa fragrância. É uma fragrância muito gostosa para ser usada nesses dias quentes. Super delicinha. Estou gostando muito. Enfim, é uma boa pedida. É uma delícia, sabe? Para quem gosta do cheirinho de rosa, para quem gosta de jasmin, aqui está. Porque na minha pele eu sinto bastante. Sinto bastante a rosa da macena e sinto bastante também jasmin. É uma fragrância super delicinha. Vale muito a pena. E junto com ela, nós temos também, que veio acompanhando, o hidratante. Olha que delicinha. Que coisa mais lindinha, né? Todo floral, todo gostoso. Lindinho. Uma cor linda também, olha. E ele, gente, é um hidratante muito bom. E ele tem um diferencial. Normalmente, os hidratantes, eles trazem a fragrância das colônias. Mas eles são tudo da cor branca, né? Esse daqui, ele tem a cor rosinha. Rosinha. Olha só. Não sei se dá para vocês perceberem, se está refletindo certinho, olha. Mas é um rosinha, um rosinha, coisa mais linda, olha só. Bem delicinha. Bem suave também, com uma fragrância. Está vendo? Assim, tirando do fundo, dá para ver, olha. Bem rosinha também. Assim é o seu hidratante. É o hidratante, é o hidratante que acompanha a fragrância. Muito delícia. Absolve rápido. Tem uma suavidade perfeita. A pele fica macia, fica hidratada. E com o mesmo cheirinho, com o mesmo aroma da fragrância. É super delicinha. Aí, está vendo? Já sumiu. Uma delícia. E fica super macio. Muito bom esse hidratante, viu? E eu achei lindo. Lindo ver ele ter vindo assim, com essa corzinha também do perfume. Eu achei super diferente. Muito bom. E o cheirinho é delicioso, gente. Um cheirinho de rosa. Uma coisa muito boa. Bem suave. É zen. É uma fragrância bem leve mesmo. É bem tranquila. Transmite paz. É bem... Bem retrata bem mesmo. É bem zen. Bem, pessoal? Essa foi as minhas impressões da colônia chique e hippie e do seu hidratante. Casamentinho aqui, perfeito e suave e bem harmonioso. É tipo relacionamento tranquilo. Tipo paz e amor mesmo. Valeu. A Eudora está de parabéns com esse lançamento. Bom, pessoal? Era isso que eu tinha. Fiquem todos com Deus. Beijo.